Hoje vou mostrar Palmares 2, a Vila Palmares 2. Saindo aqui da praça, vou mostrar a principal que fica aqui ao lado do quarteirão da escola. Vou dar uma volta pelo bairro e retornando novamente para a praça. Vou deixar mais na descrição. Então assista até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí